A concessionária AB Nascente das Gerais repassou cerca de R$ 8.700.000 para municípios que são cortados pelo sistema MG050, BR-491 e BR-265. A quantia é referente ao Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN, que incide sobre o valor das tarifas nas praças de pedágio relativa a 2022. Segundo a concessionária, o repasse foi feito mensalmente, sendo que o valor total foi dividido entre as cidades proporcionalmente conforme a participação de limite territorial, de acordo com a quilometragem voltada para a rodovia e nos termos da legislação vigente. Os recursos destinados contribuem para a melhoria e o desenvolvimento socioeconômico dos municípios. O repasse foi feito para 22 cidades, desde Juatuba, onde inicia a MG050, percorrendo toda a extensão, terminando em São Sebastião do Paraíso. Em todos estes municípios, os recursos são administrados pelas gestões municipais e contribuem para melhorar a qualidade de vida dos moradores. De acordo com a concessionária, os repasses de ISSQN começaram no ano de 2008 e, no acumulado até 2022, já foram destinados mais de 72 milhões aos 22 municípios no eixo do sistema da rodovia MG050.